Música Bom, e a Costa Brava tá quebrando todos os tabus, né? Essa história de ter só marca fashion pra moçada, já está no passado. Aqui tem pra moçada e tem pra nós, mais maduras. Olha, a TVZ veio na Costa Brava pra arrasar. Tem calças, blusas, vestido. Olha esse vestido, por exemplo, gente. Esse vestido aqui, olha, dá uma disfarçada pra quem tá um pouquinho acima do peso. Mas tem muita roupa, tem vestido longo, roupa de festa. A TVZ você tem que vir experimentar. É pra abalar mesmo. E hoje eu quero mostrar um pouquinho, uma peça de cada marca que tem aqui. Porque tem muita coisa linda que acabou de chegar. Gente, olha esse vestido da Jimmy, que lindo. Uma mistura de seda, tem couro. Olha essa alça. Olha esse vestido, que lindo. Do Boy, que é marca do Rio de Janeiro. Olha só. Olha esse macacão do acostamento. Olha a barra dele, olha a parte de cima. Maravilhoso. Tem muita peça. E olha esse aqui da Farm. A estampa exclusiva da Farm Moda Carioca. Olha esse aqui, gente. Você só encontra aqui na Costa Brava. Ou se você quiser pegar um jatim e ir pro Rio, é como diz um amigo meu, né? Caro, não é a roupa. É você ir lá buscar. Tem aqui em Mococa. Tem aqui em Mococa na Costa Brava. Roupas que você só encontra em grandes centros, com preços que são tabelados. Aqui você consegue até um pouco mais barato. Aqui você pode dividir. E o melhor, aqui você experimenta, bem tratado. Venha conferir. Tem muito mais que isso que eu tô mostrando pra vocês. Porque tem muita opção aqui. Bom, e com essa alta do dólar, eu sei de muita gente que tá viajando, chega lá e fala Vou comprar aqui, porque eu posso dividir. Olha só, gente. Esses óculos da Oakley, por exemplo. Você encontra aqui e encontra lá nos Estados Unidos. Só que aqui você divide. Aqui você tem muitas variedades. Aqui você experimenta. Aqui você tem garantia, na verdade, de compra. E eu quero mostrar também aqui na Costa Brava pra vocês os relógios das blogueiras. Bom, gente. Aqui muitos recados pra vocês. Muitas dicas. Aqui você pode... O preço é tabelado, mas você parcela. Aqui tem garantia. Aqui tem desde o que tá usando, assim, no último hit da moda, até aquela coisa básica. Por exemplo, ó. Tem camisetas aqui, olha. São blusinhas com rendinha importada. Sabe quanto, gente? R$15,90. Olha aqui, várias cores. R$15,90. Você pensa, ah, tanta coisa bonita, deve ser tudo caro. Não, não, não. Tem blusinhas a partir de R$15,90. Vestidinhos de R$35,90. Aliás, como aqui tá vendendo ingresso pro Baile Havaiano, aproveita. Divide seu ingresso no cartão. Já compra sua roupa do Baile Havaiano. Divide também, porque aqui aceita cartão. Aqui é muito fácil pagar. E aqui você vai encontrar a roupa pra você arrasar nesse Baile Havaiano que promete. Afinal, são cinco atrações, hein? Imagina, numa noite só. E também tem parcerias com empresas, tipo Adidas. Olha só, acabou de firmar essa parceria. Adidas original. Acabou de chegar esses modelos masculinos. Estão chegando os femininos. E olha, o coqueluche. Toda mãe vai querer dar pro seu filhinho. Toda madrinha, vovó. Olha só, dar Adidas pros meninos e pras meninas. Bom, enfim. O convite é visitar a Costa Brava, né, gente? Como vocês estão vendo, ela cada dia cresce mais. Tem mais opções. É um verdadeiro shopping num ponto só. É bem aqui no centro de Mococa. E é pra você. Venha! Eu sou a Viviane e assisto a Tenda da Sida. Gosta? Gosto muito. Ah, que linda. Obrigada. Tenda da Sida. Tenda da Sida. Tenda da Sida. Tenda da Sida. Transcrição e Legendas Pedro Negri